Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt Chamam-lhe o néctar dos deuses e ao longo dos séculos tem sido o ganha-pão de muita gente na beira interior. As seis regiões com denominação de origem protegida deram um empurrão na valorização deste ouro líquido ancestral, mas por cá ainda são poucos os que exibem a certificação de qualidade. Depois dos azeites biológicos, aromáticos ou monovariatais, nas prateleiras dos pé-mercados ou nas lojas da especialidade, a oferta é cada vez mais diversificada. Aos azeites para temperar ou cozinhar, juntam-se as propostas inovadoras que combinam o azeite extra virgem com patés ou chocolate, lado a lado com outros produtos gourmet. Já o consumidor está mais informado e exigente, mas ainda pouco habituado aos novos sabores e apresentações do azeite. Tenho clientes que deixaram de gastar porque o azeite é amargo, porque o azeite é picante, porque o azeite, pronto, não gostam porque estão habituados a óleos e quando a gente lhe apresenta um produto puro e que não o transforma, eles entendem que este azeite não é o melhor. Quando nós lhes informamos e lhes dizemos, olha que afinal este é que é o azeite puro, olha que afinal este é que é o bom, olha que este afinal é que é o azeite vitamínico, as pessoas aceitam e continuam a consumir. O azeite do português já tem vários aromas, temos azeite com trufas, temos azeite com piripiri, com alhos e agora lembrarmos-nos de juntar o ouro, que o ouro também é um mineral, isto é um ouro comestível, de 24 quilates, são dois produtos que fazem muito bem à saúde. Temos que apanhar neste mercado e principalmente para exportação, mercados da Ásia e América. Nós não temos quantidade, temos que ter a qualidade. Nas últimas décadas, o êxodo rural e a falta de mão de obra contribuíram para o declínio da olivicultura e oleicultura, principais atividades agrárias da região. Restam 70 mil hectares de olival repartidos por 20 mil olivicultores e 35 mil explorações. Olivais pequenos e envelhecidos e lagares com fraca capacidade de elaboração ditaram o declínio do setor. O reconhecimento da fileira olivícola promete atenuar as dificuldades dos produtores, mas mantém-se as queixas do atraso nos apoios anunciados pelo governo, que garante que parte das esverbas desafetadas da cultura do tabaco irão reverter para um plano regional de apoio à olivicultura. O maior problema é mais a comercialização. Se nós quisermos colocar o nosso produto nas grandes superfícies, elas levam royalties. Entra muita mercadoria, muito produto da Grécia, da Tunísia, da Síria, dos países do Maghreb, enfim. Entra aí a preços incomparavelmente inferiores àqueles que nós temos cá. O fim das ajudas à produção, o aumento dos custos e queda no preço da azeitona e azeite, ditaram o abandono progressivo do olival tradicional. Se há meio século o país era sedentário em azeite, mais tarde a área caía para quase metade e a produção para um terço. Até 2013, Portugal deverá duplicar a quantidade de azeite, tornando-se de novo autossuficiente. Um acréscimo de 60 mil toneladas, graças aos novos 50 mil hectares de olival intensivo de regadio, grande parte investimento espanhol. Esta região tem muito olival de sequeiro e esse é um olival tradicional. Quando nós subimos o tejo em comboio, vimos aquele olival todo abandonado. Portanto, aquilo não é rentável economicamente, mas temos que olhar para ele também como um património, noutra perspectiva, uma perspectiva cultural e turística. Pouca gente significa muito, muito território abandonado. E, portanto, temos que inverter isto tudo numa estratégia que leve a que um país desenvolvido seja igual a uma agricultura desenvolvida. Mais e melhor azeite passa pela plantação de espécies rentáveis, pela mecanização de todo o processo e pela associação de produtores e vendedores em cooperativas agrícolas. Condições essenciais para que esta atividade se torne mais rentável e competitiva. Temos que plantar mais oliveiras. Esse é que é o grande desafio. Basta ver aqui ao lado, na Campina de Hidanha, que há 6 mil hectares de regadio, pago pelo todos os contribuintes. Portanto, é uma obra do Estado e que pode ser utilizada. Resistente, mas generosa, a oliveira fixou sol e população nas zonas agrestes do interior. Das escarpas do Tejo às planuras de Malpica, ainda hoje um quinto da paisagem beirã se pinta de verde. A omnipresença desta árvore reflete-se não só no néctar que produz, mas também na doceria tradicional ou em especialidades gastronómicas, como a Tibórnia. Pedaços de pão torrado, regados com azeite, a que se juntam açúcar e outros ingredientes regionais. Uma combinação de sabores que melhor permite apreciar o petróleo comestível das beiras. O segredo que costuma ser a alma do negócio, neste caso o azeite, pode ser um dos segredos para o sucesso da Tibórnia? Sim, sobretudo que seja de boa qualidade. Se for de boa qualidade é realmente o sucesso para que qualquer coisa saia boa. E neste caso os azeites da região são mesmo os melhores para a Tibórnia? Eu sou um pouco suspeita para falar nos azeites da região, mas acredito que sim. Na minha casa gasta-se a maioria de azeites da região e dos que lá entram têm tido sempre boa aceitação e boa crítica do público e são sempre muito bons. Entretanto, redescobrem-se os atributos nutricionais e terapêuticos desta gordura vegetal utilizada no Mediterrâneo desde a antiguidade. Útil no combate à obesidade ou na prevenção de cancros e doenças cardiovasculares. Na estética, o sumo de azeitona assume outras formas, dos cremes antirrugas aos champôs e amaciadores para o cabelo. Laboratórios estrangeiros já desenvolveram linhas de cosméticos baseadas nos derivados da oliveira. Por cá surgem os primeiros sabinetes à base de azeite nacional. É um forte antioxidante, cicatrizante, hidratante. É riquíssimo. Uma massagem feita com azeite, o corpo fica macio, é excelente. Felizmente já há linhas de cosmética que estão a introduzir o azeite, para mãos, para corpo, para gel de banho, leites. Eu experimentei outros azeites mediterrâneos. E eu não troco nenhum dos nossos por eles. Não consegui a textura ideal para a massagem. Da rota dos lagares ao Festival da Tiborna e à Bienal do Azeite, somam-se as iniciativas de promoção deste produto regional. Um azeite esverdeado, com baixa acidez e aroma frutado. Melhorá-lo por dentro e por fora, à luz do que foi feito noutras regiões, é agora a prioridade. Para isso, aposta-se no design dos rótulos, no embalamento e na divulgação conjunta, em novos canais de distribuição. A criação de uma plataforma logística e de uma agência de desenvolvimento rural são outras das prioridades em cima da mesa. O azeite para baixo é uma marca conjunta, é uma marca chapéu. E nós, quando muitas vezes olhamos para o mercado, a subdivisão em muitas pequeninas marcas, com pouca escala, não é uma estratégia viável. Se nós trabalharmos bem a produção, os mercados abrem-se. Não temos conseguido organizar-nos no sentido de produzirmos em quantidade e em qualidade, pois sabermos darmos a conhecer e comercializarmos, e sabermos fazer a comercialização devidamente para podermos escoar os nossos produtos. Isto é que tem sido o grande problema. E penso que a Câmara Municipal está disponível para, em conjunto com as associações de produtores de azeite e os agricultores, organizarmos para ultrapassarmos os obstáculos existentes. Na campanha atual, o Alentejo concentra 41% dos quase 387 mil hectares de olival nacional, seguindo-se as regiões de Trás-os-Montes, com 22%, e a Beira Interior, com 18%, ou seja, 70 mil hectares. Em 2008-2009, o país quarto maior produtor europeu e oitavo mundial assegurou 50 mil toneladas de azeite. O Alentejo contribui com 45%, Trás-os-Montes, com 30%, e a Beira Interior, com 9,4%, o equivalente a 4.700 toneladas, quase 600 a mais do que em 2007. Na última época, Portugal produziu 20 mil toneladas de azeitona de mesa, Trás-os-Montes absorve 49,7%, Alentejo 31,2% e a Beira Interior, 14%, ficando-se pelas 2.800 toneladas. A produção e o consumo mundiais de azeite continuam a subir, especialmente nos Estados Unidos. Em Portugal, em duas décadas, o valor duplicou para mais de 60 mil toneladas, um mercado que vale cerca de 146 milhões de euros. Com a produção nacional a cobrir menos de metade das necessidades, o restante é assegurado, sobretudo, por Espanha. Mesmo assim, as exportações têm vindo a crescer, a maioria destinadas ao Brasil, Palops e União Europeia. Para já, são mais de 80 milhões dos consumidores de azeite português. Por explorar, estão mercados emergentes, como a Índia, Rússia, China e Coreia do Sul. No último concurso internacional, dos 20 grandes azeites que estavam a disputar medalhas e prémios, 9 foram portugueses. Percebam que há aqui oportunidades de negócio. Vão buscar os jovens às necessidades, tragam esse conhecimento para as empresas e vocês vão ver resultados logo. O azeite, de facto, é um milhadeiro para muitas famílias. Quanto aos resultados, espera-se que o azeite venha a ser o segundo setor agrícola mais competitivo e rentável em Portugal. Uma riqueza natural que compete com a nobreza do vinho e a delicadeza do mel, produtos de relevo na imagem de marca da beira interior.